Hoje começa uma nova era no canal. Toda quarta-feira teremos dois vídeos, apesar que hoje vai ser um só, mas eu vou explicar melhor porquê, sendo um vídeo masculino e um vídeo feminino, então nós teremos uma ampliação do Sabadelas e nós teremos, toda quarta-feira, também um vídeo sobre perfumes femininos. E para inaugurar, nós temos uma listinha aqui de sete fragrâncias femininas da In The Box para vocês utilizarem durante o inverno. São perfumes mais opulentos, fragrâncias mais densas, mais pesadas, mais encorpadas e que vocês conseguem utilizar principalmente no inverno. Tem um danadinho aqui que serve meio que para o ano inteiro, que aí eu explico melhor para vocês, mas vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá, adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Especialmente essa quarta-feira, como eu não estou em São Paulo, esse vídeo está sendo gravado agora na sexta-feira e ele vai ao ar na quarta-feira, né? Então vai ser só um vídeo. Mas a partir da próxima semana, são dois vídeos de quarta-feira, um masculino e um feminino. E no sábado, permanece o Sábadelas com um vídeo feminino dedicado exclusivamente a vocês, né? É uma lista com sete fragrâncias femininas da In The Box, não são os sete melhores. Eu não faço lista, assim, com os sete melhores ou meus sete favoritos. Eu faço sempre um top 10. Mas pra frente teremos top 10 femininos também, né? À medida que eu for conhecendo e aprofundando mais, vou fazer esse tipo de lista. São sete fragrâncias um pouco mais diferenciadas entre umas às outras que servem muito bem para o inverno. Pra ter uma noção mais ou menos do que vocês podem ir buscar em termos de perfumaria. Enfim, vamos começar. O primeiro é o Black Flower, contratipo do Black Orchid, de Tom Ford. É um perfume que chega a ser compartilhável. E há quem diga que ele é mais masculino do que feminino, inclusive. Eu adoro esse danadinho. É um perfume, assim, macabro. Quase, vai. Não é algo, assim, tão, tão, tão puxado. Mas é um perfume que oferece uma certa dose de desafio. Ele é um floral bem intenso. Tem bastante ylang-ylang. Que dá aquele cheiro meio de acetona. Meio floral branco também, com um certo dulçur. E um aspecto sedoso. Junto com a Orquidia Negra, que batiza o perfume. Trufa. Mas não a trufa de chocolate, Cacau Show. Não, é a trufa, trufa mesmo. A trufa, o fungo. Que tem aquele cheirinho característico. Se você já teve a oportunidade de experimentar em restaurante chique. Você, mulher, peça pro teu marido levar. Peça pro boy, pro crush. Ou arrume um sugar daddy. Pra levar num fazano da vida. E comer trufa, né? Aí você vai ver que ela tem um cheiro, assim, meio... Um negócio meio diferenciado, por assim dizer, né? Ele também tem bastante patchouli. Ele é bastante terroso. É bastante chocolatado. É um perfume exótico, diferente, sexy e bastante baladeiro. Com uma performance brutal. Ultrapassando 3 horas de projeção intensa. Com uma fixação que é basicamente eterna. Só vai sair quando você tomar banho. Então, se você procura um perfume com essas características. Ele é uma ótima opção. Tem o Scandalous Night. Que é contra o tipo do Scandal by Night. Que foi descontinuado. E é um perfume de Jean Paul Gaultier. Outra bomba atômica. Da perfumaria. Aqui já é um perfume floral branco. Mais tradicional. Mais... Que não vai oferecer desafio. Além disso, você tem a nota de cereja. Você tem mel. É um perfume doce de cair e doer o dente. É uma fragrância extremamente chamativa. Bem melada. E muito, muito sexy. Aqui já é o sexy quase no lado vulgar. Né? Esse aqui é pra quem quer... Quem tem segundas intenções. É bem doce. É bastante mel. É bastante baunilha. Tem também o jasmin. Tem esse aspecto levemente... É... De... Cereja. Né? É uma fragrância... Que é pra quem é realmente formiguinha. Né? Super sexy também. É um perfume genuinamente... Quase que exclusivamente baladeiro. Né? E que casa bem com esse clima mais... Frio. Por assim dizer. É um perfume contra tipo de uma fragrância que já foi descontinuada. Que é uma pena. Mas ele... Se você tá com saudade aqui. O Scandalous Night. Ele tem uma excelente similaridade. Além dessa performance brutal. Também no mesmo nível do Black Flower. Extrapolando 12 horas de fixação. Com uma projeção intensa ali de... Pelo menos umas 3 horas. Delicious Vanilla. Contratipo do Vanilla Cake de Montale. É mais um perfume doce, hein? Mais uma bomba atômica também. Esse danadinho aqui vai ser re-resenhado agora na minha terceira temporada, né? Que é o Vanilla Festival. Delicious Vanilla. Contratipo do Vanilla Cake. Vanilla Cake já vai dar a dica pra você do que que é o cheiro dele. Ele tem cheiro de wafer de morango. Mas também pode ser interpretado como um bolo de morango. Aquele bolo de morango clássico, tradicional. Massa de pão de ló branca. Chantilly. E morango. É basicamente isso. O aspecto da massa dele. Ele tem um aspecto amendoado, tostado, muito gostoso também. Que lembra ali um pouco a massa do bolo. O morango bem suculento, azedinho. E esse chantilly, essa cremosidade que vem também da nota de baulilha. Mas eu acho que ele tem a nota de chantilly especificamente. É um perfume extremamente gourmand. É um perfume doce. É uma fragrância com cheiro comestível. Algumas pessoas tem dificuldade pra sentir esses cheiros. Algumas pessoas tem uma resistência. Ou talvez fisiológico, psicológico, não sei. Causa até ânsia. Isso não é por conta da qualidade do perfume. O pessoal fala também. Ah, tem cheiro sintético. Olha, minha filha. Não dá pra você fazer cheiro de bolo de morango assim naturalmente. Vamos combinar. Enfim. Mas ele é uma fragrância maravilhosa pra quem busca algo bem gourmand. Acho ele compartilhável. Bolo de morango não tem gênero. Mas é um perfume doce e com muita performance. Também muita potência. Esse aqui eu acho que ele é especialmente baladeiro. Se é isso que você procura. Cheirinho de bolo de morango, wafer de morango. Ele é uma baita opção. Sugar Mellow. Contratipo do Oriana da Parfums de Marly. Aqui já é um perfume gourmand, mas que você consegue utilizar no dia a dia. Tem gente que fala que ele é um perfume verdadeiramente cheiro da Barbie. Uma coisa bem patricinha. Ele tem um cheiro de... Eu faço parte do elenco de Meninas Malvadas. Ele tem marshmallow, baunilha também. Ele é um pouco amendoado, tostado, um pouco lactônico. Ele vai combinar várias notas doces e gourmands. Aqui não tendo uma performance brutal. Ele fica e se projeta bem, mas ele é um perfume que você consegue utilizar ali no dia a dia. Mas ele não transmite nenhuma seriedade. Na verdade ele vai pro oposto. Ele transmite uma certa ingenuidade. Ele é um perfume bem leve no sentido descontraído, no sentido maduro e etc. Eu não vejo ele, por exemplo, sendo utilizável no ambiente de trabalho ou de social. Mas ele casa perfeitamente bem com uma faculdade, barzinhos, encontros. Ele encara até uma balada. Se você tá procurando algo que seja bem gourmand, um perfume docinho, mas que seja versátil pro dia a dia. Sendo um dia a dia um lugar com clima ameno. O Sugar Mellow é uma excelente opção. Tem o L'Anuit Forran. Que é o contratipo do L'Anuit Tresor da Lancome. É um danadinho que eu gosto pra caramba. Ele combina notas florais brancas também. Mas ele tem um aspecto mais dark, mais opulento. Uma coisa mais... Um aspecto mais escuro nos seus florais. Além da nota de café. É um pouco incensado, é floral, é sedoso, é sexy. Você consegue utilizar o L'Anuit Forran mais no dia a dia, nesse clima mais ameno. Mas ele é brilhante, formidável para encontros românticos. É um perfume que traz sensualidade. Aquela coisa misteriosa ali em forma de perfume. Aquela coisa que cativa. Quando você sente o cheiro, o cara vai ficar ali. Ele vai ficar tipo, meu Deus, isso aqui tá muito bom. É café. Porra, café. Eu não lembro de alguém que não gosta do cheiro de café. Mas é café com florais e notas mais opulentas. Encara bem também uma balada. É um perfume potente. Não é uma bomba, mas ele é bem potente também. Mas se você tá procurando algo... Se você quer transparecer a sua sensualidade no seu dia a dia. Se você quer ali ficar induzindo as pessoas ali no... Ele é ótimo. Casa bem com trabalho, faculdade também. Super versátil para o clima ameno. Bad Girl contra o tipo do Good Girl de Carolina Herrera. Não tem como deixar ele de fora. Afinal de contas, se hoje em dia a gente tem essa onda de florais brancos. Eu arrisco dizer que o Good Girl foi o responsável por iniciar isso daí. Ele é o floral branco primus, assim. Ele é que veio quase que primeiro. Bem tradicional. Ele vai combinar o jasmin com notas de baunilha. Vai combinar também com a nota de cacau. Um pouco de amêndoa. Mas ele é, em suma, esse floral branco característico, suavemente cremoso e limpo. Com um certo dulçor. Junto com essa nota de cacau que vai dar essa nuância achocolatada ao floral. Baunilha. Amêndoa. Ele tem um lado ali que apela um pouco para o gourmand. Mas não é exatamente um perfume gourmand. Ele é mais um perfume floral branco com essas nuances que ficam ali encorpando ele. Eu acho ele um perfume bem casual para você usar também no dia a dia durante o clima ameno do outono e do inverno. Com uma boa performance. Uma aura meio baladeira. Mas ele traz uma boa elegância. Uma boa sensualidade. Se você também quer algo para o dia a dia que traz elegância e sensualidade como o La Nuit For Her. Mas quer algo mais puxado para o lado floral, sem ser tão dark, gótica, suave. Ele é uma ótima opção. Ele traz aquela vibe bem mulherão também. E por fim, o Liberty Absolute contra o tipo do Libre. Libre tradicional, tá? Esse é um danadinho que serve meio que o ano inteiro. Ele vai combinar também florais brancos, baunilha, musky e lavanda. Sendo que você sente uma boa parte do tempo ali a combinação de lavanda e jasmin. Ele é bem forte. É um perfume bem potente. E que tem uma certa doçura também. Porque a baunilha ali não vem fraquinha não. Ela vai dar um corpo, um peso para o floral branco do jasmin. Bem interessante. Você tem as características do jasmin bem presentes e definidas. Cremosidade. Aquele aspecto meio de creme hidratante. Mas tem uma boa dose de lavanda que vai dar aquele contorno assabonetado, limpo, fresco e floral também presente no perfume. O musky na base dele também contribui para esse lado limpo. É uma fragrância que traz essa coisa clean, né? Para o perfume. Fresco, limpo. Ele é bem versátil. Só que como ele é um pouco mais opulento, mais denso e encorpado do que o Libre tradicional. Eu acho que ele fica um pouco mais restrito primavera, outono, inverno. Então aqui é um perfume para quem está buscando versatilidade, mas que também prioriza ali o uso durante o inverno. Talvez na primavera eu até revisite, coloque ele na lista, né? Revisite ele, né? De uma revisitada e faça uma lista também colocando ele lá como um protagonista, né? É uma fragrância versátil, elegante, sofisticada, mídia de trabalho. Encara até uma academia também, ótimo para a faculdade. Vai bem em encontros românticos, barzinhos. Mas é um perfume excelente para o dia a dia, para o seu cotidiano. Com uma certa força, com um certo punch, né? Se é basicamente isso que você procura, o Liberté Absolu é uma ótima opção. Tá certo? Essas foram as opções de perfumes femininos para o inverno. Com coisas características bem diferentes ali, bem distintas umas das outras. Tem bastante floral branco, perfumes mais orientais, com baunilha, gourmand. Gourmand mais suave. Bombas. Doces, menos doces. Inclusive, né? O Liberté Absolu não é tão doce assim. Deixem nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver, meninas. Que tipo de vídeos vocês querem ver mais aqui. Se vocês gostam bastante dessas listas. Que tipo de listas vocês querem ver. Se vocês querem ver especificamente resenha. Agora vai ter uma abertura maior aqui. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele. Tem planos a partir de R$2,99 que oferecem um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau.